Conselho Regional de Enfermagem e Direção do Hospital Femina discuta em aumento do número de profissionais para qualificar os serviços oferecidos pela instituição. Sem acordo, porém, ameaça entrar com ação civil pública contra o hospital. Obras de restauração do mercado público devem iniciar na próxima semana. SAMU treina profissionais para atuarem com motos. A restauração do mercado público de Porto Alegre, atingido por um incêndio em julho, anda em passos lentos. Mas uma obra de adaptação do espaço tenta minimizar os prejuízos de comerciantes atingidos. Passaram-se mais de 110 dias do incêndio no mercado público e o tempo parece muito mais longo para quem aguarda a liberação do espaço. Quando a gente está esperando uma coisa muito ansiosa, cinco minutos é uma hora. Então, um dia é um mês. O que prejudica ainda mais o andamento dos serviços são as portas que estão fechadas na Avenida Júlio de Castilhos. Ele tranca uma saída de circulação. Então, são muitas pessoas que, em vez de passar por dentro do mercado, passam por fora do mercado. E no momento que você passa no mercado, você sempre está olhando algum produto, para para comprar alguma coisa. Então, é um prejuízo grande que a gente tem ali. Mas em meio a tanta amorosidade, existem notícias boas. Todos os atingidos pelo incêndio voltarão ao trabalho, mesmo que em um espaço reduzido. No espaço de evento serão instalados cinco restaurantes, uma sorveteria e a casa de pelotas, onde são vendidos doces. Para atender a estrutura, cinco cozinhas serão montadas, que, segundo o engenheiro responsável pela obra, não oferecem perigo. A obra deve ficar pronta em 30 dias. Já a restauração da parte atingida pelo incêndio aguarda a liberação dos contratos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O recurso estipulado é de 19 milhões de reais. As obras do telhamento, alvenaria e estrutura vai custar em torno de 10 milhões. Nós vamos fazer com as mesmas empresas que na década de 90 fizeram esse restauro. Nós fizemos esse orçamento, mandamos à Brasília, o IFAM fez uma análise preliminar e nos devolveu dizendo que queriam mais detalhamentos. Depois de finalizada a burocracia, a prefeitura assina o contrato com as empresas responsáveis pela restauração e, em cinco dias, iniciam-se as obras. O prédio do Mercado Público foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre em 12 de dezembro de 1979. Por isso, a reforma precisa ser autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Associados e funcionários da SUGIPA participam neste momento de um abraço coletivo à sede social. O grupo pede a reabertura do espaço interditado pelos bombeiros após o incêndio de sexta-feira passada. Durante o abraço, vão ser recebidas doações de alimentos não perecíveis que vão ser encaminhadas a entidades carentes. Segundo a diretoria do clube, menos de 15% da área total foi atingida pelas chamas. A SUGIPA aguarda o laudo da vistoria realizada pelos bombeiros para que seja feita uma inspeção de segurança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Estadual está treinando profissionais da área da saúde para atuar nas motolâncias, um trabalho que requer perícias sobre duas rodas que vai agilizar o salvamento de muitas vidas. O treino é árduo, o tombo é inevitável. Descer escada se equilibrando não é fácil e aprendem até como se proteger de um acidente. São eles que vão salvar vidas, prestando o primeiro atendimento com uma ambulância sobre duas rodas. A motolância é um serviço do SAMU que firmou parceria com a Polícia Rodoviária Estadual. 33 profissionais estão sendo capacitados. Com 40 horas de aula, nós habilitamos esse profissional de enfermagem do SAMU a entrar com a motocicleta em qualquer tipo de terreno, em qualquer condição de tempo. O profissional do SAMU não tem como escolher qual é o terreno que ele vai atuar. Então pode ser um desastre aéreo, o avião pode cair no meio do campo e ele vai ser obrigado a chegar lá. Os condutores das motolâncias são enfermeiros e técnicos de enfermagem com habilitação para dirigir motocicleta e experiência em atendimento pré-hospitalar de urgência. Quando alguém sofre algum tipo de mal súbito grave ou um acidente de trânsito, rapidamente as equipes são acionadas. Mas o tempo resposta com a moto, no nosso tipo de trânsito que nós encontramos hoje, o tempo resposta fica bastante diminuído e as pessoas vão ser melhor atendidas, porque o socorrista vai chegar antes mesmo da ambulância no local do incidente. Segundo o SAMU Estadual, as motolâncias já prestam atendimento em Santa Rosa, Torres, Rio Grande, Canoas, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Taquara. Outros municípios podem requisitar o serviço. A moto carrega equipamentos, carrega desibrilador, carrega oxigênio, carrega colar cervical, carrega medicamentos, carrega soro, enfim, né? Carrega todos os dispositivos capazes de manter a vida da pessoa até a chegada de uma ambulância que vai fazer a remoção e complementar o atendimento. O treinamento também está sendo realizado no Cartódromo de Tarumã, em Viamão. A experiência com velocidade é fundamental nesse tipo de atendimento. É uma nova área para a gente aí, vamos começar a resgatar mais pessoas ainda, com mais rapidez. Muitas vezes um ou dois minutos podem fazer a diferença na vida de alguém, né? Então, para mim está sendo muito interessante essa nova experiência e esse curso está vindo para agregar muito ao meu conhecimento, né? Para que eu possa desempenhar cada vez melhor essa profissão que eu acho que é muito maravilhosa. Veja depois do intervalo, o Conselho Regional de Enfermagem vai acompanhar Vistoria Técnica no Hospital Feminar. Utilizando recursos multimídia, um artista plástico conta quase 500 anos de história da arte para alunos da Rede Pública Estadual. Três escolas de Porto Alegre e quatro da região metropolitana integram o projeto Mostra Interativa. Com os olhos atentos a cada frase do curador do projeto, os adolescentes entendiam e aprendiam um pouco mais sobre a história da arte, de 1400 a 1982. O legal da arte é que é isso, a arte não é simplesmente arte. Para você entender a arte, você vai ter que entender de história, de geografia, de química, biologia, matemática, porque todas essas coisas estão representadas no mundo da arte. Onze obras foram selecionadas e as histórias de vida de alguns pintores contadas. E nada como levantar polêmicas entre os participantes quanto ao custo de uma obra dentro e fora das galerias. Alguns artistas, como o Banksy, trazem esse questionamento do porquê uma arte que eu exponho na galeria custa 100 mil dólares e a arte que eu pinto aqui na praça, eu vendo a 10 dólares e ninguém compra. Só foi possível executar o projeto porque os criadores tiveram recursos liberados do FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Foram 75 mil reais investidos pelo governo federal. Uma mostra interativa que trará para sete escolas estaduais a possibilidade de caminhar virtualmente por corredores de grandes museus do mundo. O projeto consiste em utilizar parte do acervo do Google Art Project, junto com esse sensor Microsoft Kinect, que permite essa navegação por gestos manuais, para criar um passeio virtual por dentro de alguns museus, alguns dos principais museus do mundo. Eu achei muito legal que trouxe bastante novidades para a gente, bastante curiosidades que a gente não sabia. E tem muitas vezes que a gente não tem a condição de ver muitas obras que os professores explicam, tudo. Eles querem explicar, mas a gente não tem como ver, tem mais interesse. E ali foi bem legal porque a gente teve a oportunidade de saber como é que é. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, região metropolitana, rejeitou a proposta apresentada pelo Banrisul em reunião na sede do TRT. A proposta também foi recusada pelos funcionários do Banco em Santa Maria. Já em Pelotas, Passo Fundo, Santana do Livramento, Litoral Norte, Rio Grande, Vacaria e Caxias do Sul, os servidores da instituição concordaram com os termos apresentados e encerraram a greve. O acordo prevê a reorganização de uma comissão formada pela diretoria do Banco e servidores para discutir o plano de cargos e salários, bem como a distribuição de 1,8% do lucro líquido aos funcionários. Os dias parados serão compensados com uma hora de trabalho a mais até o dia 31 de dezembro. O Conselho Regional de Enfermagem e o sindicato que representa os trabalhadores na área da saúde alertam para riscos no hospital fêmina devido à falta de pessoal. A morte de um bebê na UTI neonatal da instituição no começo da semana colocou em pauta o problema, mas os gestores trabalham com a hipótese de falha humana pontual. E discutem neste momento a questão com o Corém e representantes dos funcionários. A fiscalização realizada em abril pelo Conselho Regional de Enfermagem apontou irregularidades na instituição de saúde, entre elas um número insuficiente de enfermeiros e técnicos de enfermagem para atender toda a demanda, gerando sobrecarga de trabalho e contribuído para o erro fatal. O gerente de internação do hospital fêmina, Dr. Sérgio Galbinho... Um pequeno problema com a matéria sobre a questão do hospital fêmina ali, e você verá a matéria completa na segunda edição do Jornal da TVE, às sete e meia da noite. Você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias, e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho